Eu desejo a todos uma boa semana e hoje eu vou trazer para vocês novidades no canal Fá logo aí se inscrevendo, deixando aquele like e vamos ao nosso vídeo Alô pessoal do YouTube, hoje eu estou trazendo para vocês uma aula de CorelDRAW e impressão digital Hoje eu vou exatamente mostrar a vocês como fazer uma placa de um por um E vou imprimir em uma máquina Rio 8000 híbrida, ela é uma máquina de comunicação visual E ela trabalha exatamente com quatro cores, o magenta, o azul, o amarelo e o preto E agora eu vou aqui mostrar a vocês as ferramentas que eu vou usar para trabalhar e fazer esse desenho aqui no Corel A primeira ferramenta que a gente vai usar vai ser a ferramenta de seleção, a ferramenta de retângulo, ferramenta elipse, ferramenta de texto Onde a gente vai digitar e colocar o tamanho do texto Vamos usar a paleta de cor, que é para a gente pintar as partes do desenho Vamos usar a ferramenta de contorno interativo, como também a ferramenta combinar objetos E por último vamos fazer aqui com a ferramenta de zoom, que é essa que eu estou usando aqui para mostrar a vocês e aproximar os nossos desenhos Eu recebi esse desenho aqui, que é exatamente o desenho do cliente, para a gente poder fazer uma placa Ele está com a imagem bastante ruim, é um bitmo E eu já fiz aqui o desenho de uma imagem vetorizada Só que eu quero mostrar a vocês o passo a passo, como fazer e usar essas ferramentas A gente irá usar a ferramenta retângulo para fazer o nosso quadrado Que ele vai ter o tamanho de um por um Puxamos aqui ao lado Podemos fazer de novo aqui Mas a gente vai exatamente agora apagar e colocar o tamanho nessa dimensão que tem aqui do Corel E vamos digitar mil por mil, que é milímetro, vai dar exatamente um por um, que é um metro Após a gente definir o tamanho da placa Vamos aproximar aqui e vamos fazer agora Essas imagens aqui, que elas já estão Pré-definidas, que eu peguei na internet e dei uma melhorada nela A gente vai fazer agora essa parte interna da placa E agora a gente vai pegar exatamente a ferramenta de texto e digitar o nosso texto A gente clica aqui no local determinado Digita uma palavra Podemos clicar na ferramenta de seleção e puxar um pouco para crescer Ou podemos colocar ali na parte da fonte Arial o tamanho Eu vou colocar negrito nessa fonte, estou usando a fonte Arial E nós iremos agora digitar o texto da nossa placa Proibido O uso De capuz E capacete Aqui está nesse recinto, mas eu vou colocar neste local Agora vamos lá, parte aqui de ferramentas, aqui no texto E vamos agora clicar em Centralizar Você clica nessa aba, ela abre e você vai encontrar Centralizar Vamos puxar aqui ao lado um pouco Vamos centralizar aqui na mão Vamos puxar aqui uma guia Outra guia para deixar do mesmo tamanho E vamos nessa parte aqui puxar essa seta para baixo E fazer com que as letras elas desçam mais um pouco Após isso nós iremos fazer agora exatamente o contorno Usando a ferramenta de contorno Aqui o contorno, a gente vai colocar no tamanho Nós temos o contorno externo e o interno Vamos exatamente usar o interno Vamos colocar aqui 20 milímetros Que é exatamente 2 centímetros E vamos agora separar Após a gente fazer isso, vamos desagrupar Esses dois desenhos que a gente fez pelo contorno E vamos agora usar a ferramenta de combinar os objetos Vou aproximar aqui para você ver A gente seleciona uma, seleciona outra Só dando um clique com o mouse em cima Feitas as duas seleções, vamos combinar Combinando esses dois desenhos aqui Que são os quadrados internos Vamos pintar de vermelho Como você já viu Mas o nosso desenho é preto A gente vai usar contorno preto Essa aqui é a paleta de cor E agora nós iremos fazer exatamente Esse círculo com a ferramenta elipse Nós puxamos a seleção Seguramos na tecla Ctrl Para que fique um círculo perfeito Após isso vamos usar a outra ferramenta Que eu usei há pouco tempo Que foi a ferramenta de contorno E vamos contornar exatamente o nosso objeto Separa, desagrupa e combina de novo Usando a ferramenta combinar Após fazer isso Vamos agora a gente fazer Essa parte do X Que identifica proibido Essa aqui é a ferramenta de retângulo de novo Que a gente vai usar Fazemos aqui um pequeno retângulo Esticamos aqui ao lado Pintamos de vermelho Colocamos aqui bem no meio do círculo E vamos usar a ferramenta De ângulo de rotação Colocamos 45 graus Tiramos o contorno A gente vai agora duplicar Ou copiar e colar Esse retângulo que a gente fez Após ter feito a cópia Ele colou no mesmo local Vamos agora clicar em espelhar Ou seja Virar Essa ferramenta aqui Para o outro lado Pronto Feito O nosso desenho Que a gente quer Pra ficar de frente Desse capuz A gente vai agora Copiar Colar de novo E colocar aqui ao lado A gente está aproveitando Um desenho já pronto Que a gente fez Pra não ter outro trabalho A gente só faz copiar e colar Pronto Essa aqui é a nossa placa Está toda pronta Vamos só puxar aqui Pra um lado Centralizar Não é tão difícil Você trabalhar no core Você apenas tem Que usar As ferramentas corretas E essas aulas Que eu dou aqui Exatamente para ajudar você Vamos agora Colocar aqui O tamanho da placa Que a gente fez E O que resta Pra gente fazer agora Exatamente A gente imprimir Na máquina Rio 8000 Híbrida Ela é uma máquina De grandes formatos Trabalha com 4 cores Conforme eu já falei Tem uma resolução Muito boa De impressão E agora A gente vai Usar um programa Depois que a gente Faz o desenho No core A gente vai exportar Pra poder A gente abrir No programa Do color print Essa aqui É a Rio 8000 Ela tem impressão Negativa As cores Que ela trabalha Aqui ao lado É a cabeça De impressão E aqui É o programa Que eu uso Para exatamente Ripar os nossos Arquivos Porque fazemos No core Mas lá A máquina Tem um programa Específico Para poder entender Esse arquivo Para impressão Vamos agora Exportar o nosso Arquivo E mostrar A vocês Como foi feita Essa impressão Então Gostando do vídeo Da aula Se inscreva Deixe seu like Que na próxima semana Vamos trazer Vídeos no canal E novidades Então vamos Ao vídeo Galerinha Valeu Agora que exportamos O arquivo Vamos agora Abrir o programa Da color print Para exatamente Ripar O nosso Arquivo Para impressão E vamos agora Na Rio 8000 Ver como é que ficou A impressão Dos nossos Adesivos Feito No Corel Draw Elas vão ser Coladas Exatamente Em PVC E em chapas Galvanizadas Isso aqui é um pouco Do nosso dia a dia Aqui no trabalho Trabalho com impressão digital Sou designer E tenho ainda Esse canal Para exatamente Ensinar a você A como desenhar De modo Artístico Então fique ligado Então fique ligado No canal Que semana que vem Vamos trazer Novidade Peço a você Se está aqui Pela primeira vez Que venha conhecer Todo o canal Por completo Acredito que você Vai gostar De algum vídeo Que tenha seu interesse Fazemos tanto Vídeos de desenho Como também Fazemos vídeos De maquetes Fazemos vídeos De aulas De Corel Draw E outras dicas De informática Agradeço A você A boa participação Se você não for inscrito Que possa se inscrever Ativar o sininho Para que a gente Fique ligado No canal Terça-feira Temos vídeos Artísticos Como os de desenho Então Não se esqueça De se inscrever Deixar aquele like E até o próximo vídeo Valeu